E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, mordendo uma offer 2, mais um gold para vocês. Dessa vez, numa submachine, a gente vai jogar com a FSS Honeycane. Olha, essa belezinha aqui na beta fazia estrago. Eu não sei se as armas foram nerfadas depois da beta ou se porque na beta a gente não poderia upar e colocar acessórios em algumas armas e essas armas ficaram mais fortes depois que a gente colocou o acessório. Eu estou com essa dúvida aí. Comentem o que vocês acham, galera, que está jogando. Eu senti isso. As armas da beta estão mais fracas. O que a gente precisa fazer? Vou colocar aqui já no desafio. A gente vai seguir esse esquema padrão de sempre, né? A gente faz, joga a gameplay até pegar os desafios aqui. No caso, eu deixei duas vezes, três baixas sem morrer. Então a gente tem que fazer três baixas sem morrer duas vezes, tá? E aí depois a gente pega isso aqui e já parte para a gameplay completa da gold com ela. Vambora. Baixa confirmada. Mapa de Fórmula 1. Só vamos. Partida... É, está no começo. Vambora. Três kills sem morrer. Duas vezes, hein? O tempo de mira dela é muito rápido. Eu configurei ela justamente para isso. Se a gente consegue... Não tem ninguém... Ah, o cara fugiu. Ela tira feijão. Olha quanto tempo que ela demora para recarregar. Também eu estou sem as mãos rápidas, leves. Hum, não é? Se eu atiro ele... Já o fantasma? O susto. Opa, falta um. Não, 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 não. Ah, velho. Faltava um, cara. Pior que ali sempre vem cara, né? Eu deveria ter mania de ficar recarregando, mano. Mania chata de ficar recarregando. Nossa, essa mira colou, hein? Aqui eu posso... Eita. Vou encher minha vida aqui. É, não precisa encher a dignidade. Tem um cara aqui. Acho que ele passou direto, hein? Não. Acho que o meu amiguinho pode ter matado. Parei de atirar. Mania feia. Um inimigo, é claro, no meio do caminho. Calma. Acho que ele vai dar tempo de a gente pegar. Eu que estou vacilando. É de um vacilão. É de um vacilão, meu irmão. Está todo mundo aqui, ó. Foi um. Acabei. Corre. Esquece que tem entrada aqui por baixo. Nossa, o time todo corre. Agora eu tenho que recarregar. Meio amigo, o time todo, meu irmão. Tem um cara lá no fundo, mano. Tem um cara campeonando aí, amiguinho. Eu vi. Ele correu. Ah, não mata não. Deixa ele passar. Caraca, meu irmão. Achei que eu ia pegar o time todo de costas. O time todo já matou tudo. O time todo, tudo. Entendeu? O cara está correndo com o RPG na mão. Mano, cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Eu preciso... Cara, eu já nem sei mais quantos eu matei, velho. Se eu matei algum... Cadê os inimigos, cara? Ah, meu irmão. Alô? Inimigos? Acho que elas estão andando junto, meu irmão. Elas estão andando junto. Deixa eu ativar o silêncio death aqui. Silêncio death. Oi? Três. Ah, merda. O que é o Wilson, meu irmão? Conseguimos um, pelo menos, né? Falta mais um. Ali é o point, né? Pelo que eu estou vendo, eles estão todos se aglomerando lá, velho. Tem alguém aqui. Não, é granadinha. Granadinha sempre me quebra, meu irmão. Mano, acho que esse time está tomando uma surra, velho. Que susto. Mano, não estou achando o meu time adversário, cara. Meu time está, literalmente, aniquilando todo mundo. Eu vou ter que rushar que nem um doente, mano. Deu uma travada, tá? Por isso que eu errei o tiro ali, sério. Eu não estou zoando, não. Não é. Desculpa, não. Deu uma travadinha. E aí eu me ferrei. Caraca, eu estou vendo até inimigo onde não tem, meu irmão. Oi, falta mais um. Falta mais um. Falta mais um. Calma. Tem o cara bem aqui, meu irmão. Boa, pegamos. Aê, apareceu na tela. Terminar a partida aqui. Ai. Estou de volta com a Gold. Partida completa. Vamos embora. Aí, ó. Golds, meu irmão. Pegamos mais uma Gold FSS. Honeycane. E vamos para a gameplay de ouro. Não esquece o seu gostei para fortalecer o meu trabalho. Se você não está inscrito, se inscreve. Curte MW. Teremos muito. Muito MW no canal. E em lives também. Valeu. Vamos embora. Vamos lá, mata. Mata em equipe. Mercado Lais Almas. Espero que esteja no começo. Boa, está no começo. Só vamos. Essa arma aqui eu tive dificuldade a uma distância boa, tá ligado? De perto não tenho dificuldade. Coloquei um cano e uma mira, tá? Essa mira aqui. Para ver se eu melhoro a precisão. Porque eu estou errando bastante tiro com a mira de ferro. Vocês sabem muito bem. Há muitos anos que Redinho não consegue com a mira de ferro. Essa cara matou na granada, velho. Que loucura. Perdi um pouquinho de velocidade de movimento. Mas nada que seja... Muita coisa. Vamos lá. Vou dar uma segurada. Não vou ruxar aqui nenhum louco, né? Tá? Vou dar uma deitada aqui. Tem outra ali com certeza. Foi. E tem outro. Tem que tomar cuidado com os dozeiros, cara. Os dozeiros que são um problema. Matou, é? Dozeiro é complicado, mano. Prata de faca só pode, mano. Eu vou ter que recarregar, mano. O cara lá na janela. Eu vi um cara passando na janela. Que susto! Eu atirei no susto, cara. O silêncio death. Vant inimigo ativo. Já pegou um vant inimigo, já. Tô vindo um tiro pra... Nossa, ele matou geral, mano. Vem. Vem, vem com o head. Ah, veio dois, mano. Aí trolou, né? Aí trolou. Desistiu de aparecer ali. Boa. Escorrega não. Escorrega não que eu mato do mesmo jeito. Mano, o teammate, sai da frente, cara. Na hora que eu tava dando um tiro no cara, o teammate entrou na frente. Não sei nem o que acontece. Seu tiro é ignorado, se atravessa o teammate. Não sei nem o que acontece. Eu quero o cara de faca, mano. Escorrega um barulho de passo. Ah, mano. Os caras tão ficando por um. Por um pouquinho na mira. Nossa, esse cara tá atirando de quê, mano? De... De bala de festinha, é? Boa. Esse aí não. Esse aí manja da pistola, hein? Tentou todos os tiros. Deixa eu passar a balinha. Vou tentar atirar mais alto, cara. Vai se eu cago uns HS aí, porque eu tô precisando. Bora, time. Vamos roxar junto. Segura, então. Carrega, recarrega. Tem cara pra ir, tem cara pra ir, tem cara pra ir. Calma. Aqui por cima é melhor. Boa. O teammate morreu. Vamos roxar com cautela. Missão cruzador do inimigo, mano. Cara. Tô sentindo que tem inimigos pra cá, mano. Tô sentindo que tem inimigos pra cá. Eu escutei barulho de sniper? Tô com a granadinha dá barulho de sniper também? Entendi nada qual foi desse cara. Ah, eu atirando na cara do maluco. Esse jogo é muito mentiroso, velho. Na moral. Na moral. Pra lá embaixo, tô acertando ainda. Cara pra cá, ultimate. Dá mole não. Corre. Boa. Tem mais. Tem mais. Deixa eu só dar uma recarregada. O nosso silêncio death. Calma. Fantasma ativado, isso é bom. Susto, teammate. O cara correndo pra cá. Derretemos ele. Calma. Boa. Pegamos o Vant. Vamos dar uma segurada. Merda. Caiu de escudo aí. Tá salvando ele, mano. Esse escudo tá salvando ele. Boa. Tem outro, tem outro. Corre, corre, corre. Team, mate, me ajuda. Calma. Ah, não. Não acredito, velho. O cara rushou que nem um louco. Tem que ser um cara de faquinha, né? Estragar a nossa alegria. O cara quer pegar um VTOLzinho. Mano, é incrível que eu perco pra qualquer arma. Só eu pular. Esse cara tá marcando tudo, tá me dando nervoso, mano. Caraca, ele correu junto com o teammate. Como que pode, mano? Como que pode, velho? Agora eu tô bolado com esse cara de faca, mano. E aí, mole. Facilei. Ah, cara. Penei muito na mira ali, velho. Pior que eu nem vi se o teammate matou ele porque... Não vi assistência. Pô, pegamos um streak bacaninha, né, cara? Quer pegar o meu VTOL na humildade. Tá ligado? Nossa, eu penei na mira, mas o cara entrou na frente da mira. Tô com medo do cara da faca ali, né? Eu pensei, eu atiro ou não atiro? Aí acabou que eu fui e já era. Agora é. Agora abriu a porta do DEF. Agora abriu a porta do DEF e já era. Vai ser só DEF. Falando pra vocês. Falando, vai ser só DEF, cara. Vai ser só DEF. Foi. Quebramos a maldição, será? Ah, que eu não vi esse cara. Vocês acreditam? Não vi aquele maluco? Gente, gente. É só atirar nesse Vant R, né? Misericórdia. Minha arma tá... Tá sacudindo. Eu ia ficar brincando de jogar a concussão. Foi pro sapo. Tô vendo o passo. Tô vendo o passo. Tô vendo ele passar. Tá que nem vaca. Vai, passa, passa. Merda. A porta salvou ele, mano. A porta salvou ele, cara. Olha ele voltando. Quê não saber. É sério que vocês vão ficar usando escudinho? Ah, mano. Tá de sacanagem, véi. Tá aí. Infelizmente, né? Os caras de faca acabaram com a nossa brincadeira. Mas tá aí. 22 kills. FSS Honeycane Golds pra vocês. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay aí. Da FSS Honeycane. Tô usando aqui a versão Cinder, né? Dela. Cara, muito bonito esse gold, né? Não esquece se eu gostei pra fortalecer o meu trabalho. A gente trazer mais vídeos de Morda e No Fé. Não esquece de compartilhar o vídeo também. Ajuda muito. Comenta o que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo. Quer dar aquele apoio insano pro canal? Quer se tornar um membro? Primeiro comentário fixado. Ou na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo apoio. A gente se vê. Próximo vídeo de Morda e No Fé 2. Valeu, nozes. Fui. 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 feuze